Apesar dos candidatos, bom dia. Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital número 12 de 2020, curso de pós-graduação, aperfeiçoamento e educação especial e inclusiva. O sorteio ocorrerá sob a responsabilidade dos seguintes servidores. Eu, Alexandre Silva Rodrigues, e ao meu lado a servidora Angélica Andrade. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas, para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise de documentação. Cada candidato recebe seu número para o sorteio, para a realização do sorteio, que será divulgado no endereço eletrônico do IFES. O sorteio eletrônico está iniciando conforme previsto, no edital, às 11 horas. no dia 17 de junho, no salão de reuniões do CFO. O sorteio eletrônico está aberto ao público, mas não há obrigatoriedade de presença do candidato. Nesse momento, então, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando a numeração do sorteio que foi divulgada. Em seguida, será apresentada a semente, que é a numeração para fim de auditoria. Então, vamos dar início ao sorteio. O primeiro código de vagas será o código de vagas 010. Tivemos um total de 831 inscritos para 14 vagas. Então, nós vamos gerar a lista. Aqui nós temos a lista oficial gerada. Até o décimo quarto. E na sequência, a lista de subquêntes. Aqui no final da página, nós temos a semente que é utilizada para fins de conferência, de auditoria. Passaremos, então, para o próximo sorteio, que é o código de vagas 011. Para esse código de vagas, nós tivemos o total de inscritos de 11 e são uma vaga. Vamos gerar a lista. Aqui a lista gerada, o primeiro colocado. Na sequência, a lista de espera. No final, a semente. Passamos agora para o próximo código de vagas. Código de vagas 012. Tivemos um total de 103 inscritos. Código de vagas para 5 vagas para 5 vagas. Vamos gerar a lista. Aqui os 5 primeiros colocados. Na sequência, na sequência, na sequência, a lista de espera. E no final, a semente. Próximo sorteio. Código de vagas 013. Nós tivemos um total de 28 inscritos para 14 vagas. Vamos gerar a lista. Vamos gerar a lista. No ano 15, que é a vaga destinada para servidores do IFES PPI, teve 3 inscritos. Mas como o número de vagas são 5, não haverá sorteio para esses códigos de vagas aqui mencionados. Agora, às 11 horas e 6 minutos, damos por encerrado o sorteio. Vamos gerar a lista.